Música Esta é uma carta Uma carta endereçada a alguém muito especial Uma carta especial em essência Uma carta a uma pessoa muito especial Esta é uma carta ao ano novo que está começando Querido 2021, em primeiro lugar me desculpe Me desculpe pela intimidade e por me tratar tão diretamente como se você fosse um velho conhecido É que você nem imagina 2021 como a sua chegada foi tão esperada por todos nós Olha, até bem pouco tempo atrás, a chegada de um ano novo era algo quase que burocrático Os anos chegavam e vinham, iam e sinceramente a gente nem dava tanta importância Mas você não, você não 2021 Você é esperado há muito tempo Muito antes do tempo aliás Não que a gente queira falar mal do seu parente, o 2020 E que ele não nos ouça Mas foram tantas decepções Tantas lágrimas derramadas Tanta preocupação Tanta saudade de tanta gente Que foi embora E temos certeza que se foram cedo demais Foi por causa do descompasso do seu primo 2020 Que passamos a apostar em você 2021 Todas as nossas esperanças Quando pensamos ou falamos em você 2021 Nossas palavras e pensamentos estão carregados de esperança Tanta esperança que chegamos até a nos emocionar Você é muito novo 2021 E talvez não saiba bem do que eu estou falando Ou muito menos o que é esperança Então eu te conto Agora de frente a você 2021 Temos a esperança de podermos abraçar nossas famílias Nossos amigos Temos a esperança de podermos nos reunir com aquelas pessoas importantes para nós E comemorarmos as nossas conquistas Temos a esperança 2021 De voltar a abraçar os nossos pais Nossos avós Nossos idosos sem medo Com você 2021 Temos a esperança A esperança de reaver nossos empregos perdidos E assim podermos prover nossas famílias com alimentos E o necessário para uma vida digna Caro jovem 2021 Não se assuste pensando que para ti Tudo isso é muita responsabilidade É que você 2021 É jovem demais Está começando agora E talvez não saiba que oportunidades Para que você cumpra Tudo isso que esperamos de você Não irão faltar Serão 365 oportunidades a caminho Mas como já lhe disse Não se assuste com esta responsabilidade Pois temos a certeza De que irá conseguir 2021 O seu primo O antecessor 2020 Que nos tirou tantos sorrisos dos lábios Já está morrendo de inveja de você 2021 Pois quando todos nós falamos da sua chegada Nossos olhos brilham Tomados pela mais genuína esperança Coisa que ele, o 2020 Não foi capaz de nos proporcionar Mas sabe que você 2021 Tem o maior potencial para isso E olha jovem 2021 Se eu puder lhe dar um conselho Um único conselho apenas Seria para que você Por ser tão jovem E estar começando agora Quando tiver aquele medo De nos decepcionar em nossas esperanças No quanto acreditamos em ti Recorra ao seu Criador O nosso Pai Ele mesmo Deus Pois é ele Quem está lhe enviando E também acredita em ti Para trazer de volta A alegria E principalmente A esperança Que por muito pouco Não foi perdida Ah, e por favor Se não for perdido demais 2021 Não nos decepcione Confiamos em você Senhoras e senhores Abram seus corações Se encham E renovem suas esperanças Recebam agora Este jovem Tão esperado E tão desejado Por todos nós Chamado 2021 Que também Atende pelo carinhoso Apelido de Ano Novo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Feliz Ano Novo Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele Caminhamos Todos juntos Sem parar Nossos passos Pelo chão Vão ficar Acaso que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Acaso que se foi Sonhos que vamos ter Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Pelo chão Obrigado.